Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é pra fazer a resenha e falar todas as formas que eu uso essa coisinha linda aqui que se chama Iamasterol. Se você não conhece esse produto, ele é um creme multifuncional e ele é super querido principalmente pelas meninas crespas e cacheadas porque ele tem uma composição extremamente simples então ele pode ser usado nas técnicas low pull e de no pull. Já tem vídeo aqui no canal falando tanto sobre as técnicas quanto mostrando todos os produtos que eu uso no meu cabelo. Eu vou deixar aqui embaixo se você ainda não assistiu e hoje eu vou fazer a resenha desse produto e vou falar pra vocês todos os usos que eu faço dele e o que eu acho de cada um, tá? Começando falando do produto ele diz que é um creme multifuncional com babosa e depantenol que são duas substâncias super hidratantes então a textura dele é uma textura bem leve, ó tá vendo? Ele é um creminho que tem uma textura bem fina que rapidamente seca, mas ao mesmo tempo é bem emoliente tem um cheirinho... é agradável, eu gosto do cheirinho é um cheirinho suave e agradável o primeiro que eu vou falar vai ser como a máscara de tratamento eu na verdade já tinha visto que muitas meninas falavam que ele sozinho, como máscara de hidratação, não fazia muita coisa então as meninas costumam batizar ele mas eu quis testar sozinho pra poder me falar pra vocês a minha opinião realmente eu não achei que o resultado no meu cabelo fez tanta diferença ele não hidratou meu cabelo tanto quanto eu necessito mas o resultado não ficou ruim meu cabelo, por exemplo, ele hidratou mais do que aquela máscara da Head & Shoulders então eu acredito que batizando ele fique melhor batizando com substâncias mais hidratantes eu também usei ele como creme base pra fazer misturinhas caseiras tanto na hidratação de maisena quanto na hidratação de banana e eu gostei bastante do resultado a hidratação de maisena é uma das minhas favoritas se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo pra vocês falando sobre isso então esse é um creme super barato e que mesmo que você não goste das outras formas de uso você pode usar como um creme base pra batizar e pra fazer receitas caseiras que vale a pena e o resultado fica bem bacana o segundo uso seria como um condicionador tradicional como condicionador eu prefiro usar produtos que sejam mais grossinhos mais emolientes e que hidratem melhor o meu fio tanto é que os meus favoritos são condicionadores mais densos já falei pra vocês também no vídeo de produtos então como condicionador eu não gosto muito do Yamasterol eu prefiro outros produtos mas também não chega a ser ruim e aí também tem o uso como finalizador eu finalizei meu cabelo, eu lavei meu cabelo hoje e finalizei com o Yamasterol pra vir mostrar o resultado pra vocês já tem vídeo aqui no canal também falando como eu finalizo meu cabelo e a única coisa que eu fiz foi colocar o Yamasterol na etapa de creme eu gosto muito do resultado da finalização com ele no dia da lavagem e logo depois que eu finalizo eu gosto muito do resultado mas eu sinto que ele reduz um pouco o volume do meu cabelo o meu cabelo costuma ficar mais volumoso depois da lavagem e eu sinto que ele tá bem ajeitadinho, bem coladinho na cabeça não sei como é que tá aparecendo na câmera pra vocês mas pelo menos eu me vejo assim e outro ponto um pouco negativo assim em usar o Yamasterol como finalizador é que ele me rende poucos day afters no meu day after meu cabelo já tá bem ressecado e aí eu preciso revitalizar mais vezes do que em comparação quando eu uso cremes mais densos, mais grossinhos então como finalizador ele é bacana mas se eu preciso de mais day afters ele não é o meu preferido porque dá um pouco mais de trabalho e agora eu vou falar pra vocês qual é a forma que eu mais gosto de usar o Yamasterol que é como uma espécie de pré-poo que seria um pré-shampoo um produto que você passa antes de lavar o seu cabelo com shampoo que seria pra proteger, pra o shampoo agredir ainda menos os seus fios eu já testei isso duas vezes e o que eu faço é basicamente uma umectação só que em vez de usar um óleo vegetal eu uso o Yamasterol então antes de dormir eu passo bastante Yamasterol no meu cabelo e eu massageio bastante o couro cabeludo bastante assim, pra estimular mesmo a circulação vou fazendo massagem e deixo ele com bastante creme boto uma touca e vou dormir e no dia seguinte eu simplesmente faço a minha lavagem normal no cabelo e eu gosto muito do resultado eu realmente sinto que ele protege os meus fios antes de usar o shampoo porque por mais que os nossos shampoos na rotina low-poo sejam menos agressivos ainda assim eles agridem o nosso fio então é sempre legal você proteger os fios com pré-poo antes de fazer a lavagem eu também já testei fazer essa espécie de umectação com Yamasterol e depois não usar shampoo é como se ele ficasse uma umectação e um co-wash e eu também gostei do resultado, tá? mas isso eu ainda fico um pouco insegura de fazer já falei pra vocês que eu fico insegura de fazer co-wash então na vez que eu testei esse uso o meu couro cabeludo ainda tava bem limpo eu tinha ficado só um dia sem lavar o cabelo então eu vejo que muitas meninas que seguem a rotina low-poo usam esse produto como co-wash então se você tá procurando um condicionador também para fazer co-wash eu acredito que Yamasterol seja muito bom pra isso sem contar que um ponto muito positivo dele é que ele é bem barato eu não encontrei ele facilmente na minha cidade então eu pedi online eu posso deixar o site aqui embaixo pra vocês e mesmo no site, mesmo tendo frete, ainda assim compensa eu já usei bastante ele mais uma vez, eu sei que eu tenho pouco cabelo então eu não posso falar muito sobre rendimento mas eu já usei bastante, inclusive como pré-poo que é uma forma de uso que você usa muito produto e ele ainda vai durar pra caramba e de modo geral, eu acho que vale muito a pena você ter ele em casa pelo menos pra testar eu gostei muito desse produto e eu não quero mais ficar sem porque eu realmente gosto de usar ele como pré-poo e eu realmente gosto também de usar como finalizador principalmente no dia eu gosto bastante da forma que o meu cabelo fica depois da lavagem quando eu finalizo com Yamasterol e quero testar também na praia como ele é um produto com uma fórmula muito simples eu acho que ele vai fazer muito bem pros meus cabelos e é isso, gente em resumo, é um produto muito bom que vale muito a pena você testar eu acredito que pras meninas que tem cabelo liso também ele também tem um efeito muito bacana principalmente porque a fórmula dele é muito simples ele hidrata o seu cabelo ele não tem muitas substâncias não tem muita química que vá fazer algum tipo de mal pra ele e principalmente não tem substâncias que maquiam o cabelo ele realmente trata, realmente hidrata o fio então é um produto muito legal mesmo que eu gosto bastante e é isso, gente espero que vocês tenham curtido esse vídeo se você gostou não esquece de deixar um like pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal a gente me ajuda curte lá a página no Facebook é canal Gabi Vasconcelos mas o link pras minhas redes sociais tá sempre aqui embaixo na descrição do vídeo se você quiser também me siga no Instagram todo dia eu boto foto lá de look do dia das coisas que eu faço então se você quiser me segue por lá também todas as redes sociais estão aqui embaixo um beijo e até a próxima tchau